Não, não badeia, Clementina Foi feita pra vadear Vou vadear, vou vadear, vou vadear Vou vadear, vou vadear Vou vadear Vou vadear, vou vadear, Clementina Simbora, Misco Vou vadear, Clementina Solta o bicho A boa comunidade Canta, canta, canta Canta, boa cidade alegre No swing, no swing, no swing Vamos lá A cor da voz É grato o tom Pra desatar os nós Clavide só contra o silêncio A voz A cor da voz faz diferença Alma lá nos campos de Valença Canta nas rodas de jogo Planta sem pobre É que o amo Cruz ancestral é lontela Que acende a taberna e apaga Lembro da rosa de ouro E o povo em couro Clamando a voz da negra cor Clementina, cadê você? Cadê você? Clementina, cadê você? E a Ola vai saudade No tributo a mocidade Também bate um candomblé E a olá vai saudade, no tributo a mocidade Também bate um cantor Marinheiro só, marinheiro só Vem no balanço, pois o tom é bem maior Marinheiro só, marinheiro só Vem no balanço, pois o tom é bem maior Descer a candelária para a glória Fazer a emoção perder a filha Também pra agradecer Nossa Senhora Achei na paz de Sambier, rainha Que firma ponto no terreiro Cangoma chamou a liga Foi feita pra batear Cor da noite preta banta Vai cair no samba e laraia, laia É do povo, é de bola, zarava Mãe que ela é da minha escola Merece um altar Quem é de Jesus é nona madeira Mulher brasileira Hoje a morada vai te coroar É do povo, é de angola, zarava Mãe que ela é da minha escola Merece um altar Quem é de Jesus é nona madeira Mulher brasileira Hoje a morada vai te coroar Vai subir, vai subir A cor da voz Pega do tom Pra desatar os nós Pra vir de sol contra o silêncio A voz A cor da voz faz diferença A alma lá nos transfugiu uma mesa Canta nas rodas de jogo Planta sem poder quilombo Luz ancestral é lanterna Que aceita a taverna e apaga a dor Lembro da rosa de ouro E o povo em ouro Gama da porta Tô gravou Oh, gravo, gravo! Clementina cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina cadê que é lé? Cadê quer lé? E aula mais saudade No de em ponto a mocidade Também bate o pó nonuré Cadê você? Clementina cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina cadê que lé? Fernando! E aula mais saudade No de em ponto a mocidade Marinho só, marinheiro só Vem no balanço, hoje o tombe é bem maior Marinho só, marinheiro só Vem no balanço, hoje o tombe é bem maior Descer a candelária para a glória Fazer a emoção perder a linha É muito emocional Pra agradecer Nossa Senhora Na paz de Sambi é carinha Quem firma ponto no terreiro Toma uma chamou a negra Foi feita pra fadinha Flor da noite preta, banta Vai cair no Sambi, laraiaia É do povo, é do povo Sarabá, uma guerra da minha escola Merece um altar Quem é de Jesus, é nó na madeira Mulher brasileira Hoje a morada vai te coro É do povo, é de Andorra Sarabá, uma guerra da minha escola Merece um altar Quem é de Jesus, é nó na madeira Mulher brasileira Hoje a morada vai te coro Vai subir, vai subir É do povo, é de Andorra Sarabá, uma guerra da minha escola Merece um altar Quem é de Jesus, é nó na madeira Mulher brasileira Hoje a morada vai te coro Quem é de Jesus, é nó na madeira Mulher brasileira Hoje a morada vai te coro Que homenagem linda Hoje a morada vai te coro Sou do bicho, uma cidade aleve Rainha Kellé Quem te fez assim foi a natureza Rainha Kellé Com a sua fé espalha beleza O mundo africano Cheio de tristezas e desenganos Que faz cantar e também sonhar Eu dou-te-te-te-te-te-te-t-te-te-te-te-a